Fala meu jovem Padawan! E aí, como é que estão vocês? Galera, aviso importante, não tenha ligações emocionais com suas criptomoedas, certo? Então, vou falar algumas macetes aqui, se você está querendo comprar criptomoedas, cara, tenha, não é uma regra, mas tenha esse princípio em sua mente, essas lições que eu vou te passar aqui em sua mente, preste atenção, certo? Para você não estar perdendo dinheiro futuramente, beleza? Porque se você não fazer isso aqui, cara, você praticamente vai perder dinheiro. Se você não entender esse conceito, você vai perder dinheiro. Então, é o seguinte, ó, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês aqui, não tenha ligações emocionais com suas criptomoedas, não coloque a emoção no lugar da razão. Ó, vou te mostrar uma criptomoeda aqui que está iludindo muitas pessoas, ó, Baby Dogecoin. Cara, essa criptomoeda é uma ilusão, certo? Ah, porque tem muita gente, é muito hypado, não sei o que, tem muita gente comprando, tem movimentação no mercado, tem swap. Cara, isso aqui é o que? É duas coisas. A pessoa comprando e levando na emoção e sendo influenciada por outros influences, certo? Por que? Porque elas acreditam que Baby Dogecoin vai crescer, vai evoluir, do nada vai subir o preço, sendo que toda semana corta zero e nada. Então, isso aí, são o que? Corrida para os bestas. Se você faça isso, pelo amor de Deus, saia da corrida dos ratos, certo? Saia desse aí de ficar sendo influenciado por esses influences. Se você está inscrito no canal desses caras, cara, por favor, desinscreva do canal desses caras, se inscreva aqui no canal do pai, que é melhor, certo? Porque aqui fala razão. Pronto, primeiro ponto importante, não tenha emoções, não tenha conexão emocional com as suas criptomoedas. Porque se você tiver isso, você vai perder dinheiro. Pode ter certeza, beleza? Então, como eu falei para vocês, não ouça qualquer influência. Antes de você comprar qualquer coisa, qualquer criptoativos, verifique. Isso, você está jogando o seu dinheiro no mercado, onde você não tem nenhum domínio. Onde você não tem nenhuma expectativa, se vai subir ou vai aumentar. Então, cara, é o seguinte. Eu sei que você tem esperança de crescer futuramente, beleza? Porque você tem que fazer uma meta. E eu vou explicar na instante como é que você vai fazer essa meta, beleza? Então, é o seguinte. Então, é o seguinte. Existem, sim, metas para ser cumpridas. Eu vou te mostrar aqui duas criptomoedas, certo? Onde você vai ver como é que você pode estar comprando, como é que você pode estar dando a ação. Beleza? Lembrando que esse vídeo não é somente informativo, para você ter uma informação relevante para a sua vida, beleza? Então, é o seguinte. Essa criptomoeda aqui, a SHO, beleza? Ela tem um grande potencial, mas preste atenção no gráfico dela. Existe, sim, criptomoedas que podem ter uma alta histórica. Existe, criptomoedas que chegou na alta histórica e hoje ela não pode, ela não vai conseguir chegar mais lá. Existe, sim. Até porque uma moeda chegou, fez, por exemplo, essa criptomoeda aqui, por exemplo, fez um dólar. Posso ser que um dia ela não chegue mais um dólar. Ela caia ou continue nos 50, continue batendo 50, 40 e fique desse aí, lateralizando aí. Agora é o seguinte, preste atenção. Esse mercado é muito volátil. A maior expectativa aqui é o seguinte, é comprar na baixa e vender na alta. Beleza? Isso eu sempre falo para vocês. Aqui, teve uma alta histórica e tal. Esse aqui é o máximo. Quando foi lançada, subiu. Beleza. Aí você tem que perguntar para você. Essa moeda tem potencial para chegar na alta histórica? Ou para chegar aqui novamente? Ah, aqui, ela bateu aqui. Preço, sim, quase 6 dólares. Quase 6 dólares. Foi 6? Não, foi quase 7. Quase 7 dólares. Ela tem potencial? Você já olhou o projeto? Você já viu lá o, como diz em português, papel em branco? Já analisou? Então, se ela tiver potencial, cara, compra na baixa. Agora, se você for pela emoção, tal, ou influenciado por alguém, você pode cometer esse erro aqui. Olha só o erro que você pode cometer. Comprar na alta. Presta atenção. Essa moeda aqui é caps. Beleza? Capas. Aqui, olha. Aperta aqui em todo. Aí é o seguinte, olha. A maior burrice que a pessoa pode cometer é esse aqui. Comprar na alta. A moeda bateu aqui. Ela está em alta. Aí a pessoa vai lá e compra. Ah, Léo, ela baixou um pouquinho. Mas, cara, o único pico histórico que ela tem é esse aqui, olha. Então, você vai comprar próximo ao pico histórico. A maior forma de você perder dinheiro é esse aqui, olha. Ela valorizou aqui em torno de 68 mil por cento em todo o período dela. 68 mil por cento. Você viu como você vindo aqui mais um pouquinho mais abaixo? Deixa eu ver se eu encontro essa parada aqui, olha. Olha, a valorização dela aqui, olha, desde a baixa dela, deu 74 mil por cento. Tu acha? Tu acha que você pode ganhar dinheiro? A expectativa de você perder dinheiro aqui é muito alta. Altíssima. Ah, não tirando a relevância aqui, olha. Certo? A relevância aqui, olha. Desde o período de baixa dela, ela deu aqui 800 por cento. Ela subiu. Beleza? Depois ela regrediu. Então, você tem que analisar o projeto. Você tem que analisar o gráfico. E você tem que conhecer a criptomoeda. Conhecer como? O histórico da criptomoeda. Você entendeu o macete aí? Para você que é novo no mercado de criptomoeda. Brother, é isso aí. Tem mais informações como você analisar o mercado. Principalmente aqui, olha, o mercado, a capitalização de mercado, certo? Está aqui, olha, tem que analisar isso. Eu vou te explicar mais a fundo, certo? Mas, isso é um dos pontos principais que você tem que analisar. Não leve lá do ponto emocional, certo? Você tem que fazer o seguinte, olha. Colocou aqui, olha. Comprou aqui, certo? A 50 centavos. Beleza, você comprou a 50 centavos. Você tem que falar o seguinte, botar um topo. Se ela chegar a 1 real, eu vendo. Pronto, esse é o topo. Porque se você falar assim, amanhã ela chegou a 1 real. Será que ela vai subir mais? Vou tentar. Ela chegou a 1,25. Poxa, aí você fala assim, poxa, será que ela vai subir mais? Quanto eu já lucrei? Comprei a 50. Ela chegou já a 1,25. Quanto eu lucrei? Você entendeu? Aí você tem que botar uma meta, certo? E quando chega nessa meta, você tem que vender. Ou você vende todo, ou você vende o seu lucro. Ou você tira o seu lucro e deixa o restante. Você tem que ver essa meta. Ah, botei 50 reais. Aí ela valorizou 100 conto. Aí eu já estou com 100 reais. Aí você tem a opção. Ou você tira tudo, ou você tira só o seu lucro. E tira os 50 e deixa os 50 que você investiu. Para futuros valorizações. Você tem que analisar o seu risco, certo? Você tem que botar uma meta aí e seguir a meta. Porque esse mercado, se você for operar emoção, cara, você vai perder dinheiro toda hora. Beleza? Então, cara, é isso aí. Esse conselho, certo? Esse conselho aqui é show. Vai, pode levar para a sua vida, beleza? Lembrando que nesse conselho não vai seguir todos os criptoativos. Você não pode seguir nesse conselho com todos os criptoativos. Tem criptoativo aí que, às vezes, você está aqui, por exemplo, ele está aqui e do nada ele pode valorizar mais ainda. Certo? Do nada, por alguma notícia, alguma parceria com a empresa, a criptomoeda, ou com algum, sei lá, alguma coisa, uma inovação no projeto, ele pode valorizar. Mais ainda do que já está aqui, em período de alta. Então, veja aí, certo? Lembrando, esse vídeo é informativo, mas o importante é o seguinte. Se você quer analisar o mercado aprofundamente, quer ser especialista mesmo, quer conhecer o mercado, quer conhecer as novas criptomoedas que podem se valorizar. Antes de valorizar, você já está sabendo, cara, quer ser um trader ou até mesmo um investidor especialista no mercado. Saber mesmo a hora certa de comprar. Cara, se você é novo no mercado, preste atenção. Vou deixar um link para você aqui de treinamento. Esse treinamento, esse cara vai dar todo o suporte, vai dar todo o seu conhecimento para você analisar no mercado e saber a hora certa de comprar, de você vender, onde de você sair do projeto. Tá ligado? Então, esse é o macete principal de você estar tendo um conhecimento no mercado. Porque não adianta você só chegar e ser influenciado por algum YouTube e tal, que pode comprar, vai valorizar e você depois perder o dinheiro. Então, tenha sua própria análise. Beleza? Então, esse aqui é o conselho que eu tenho que passar para vocês. Cara, se especialize. Seja o melhor do que você pode ser hoje. Tá bom? Tudo que você faz tem que ser sempre o melhor. Para você estar lucrando na vida e nunca estar perdendo dinheiro. Beleza? Tamo junto. É só o começo. Valeu.